Olha, teve a semifinal, os jogos da semifinal, né? Então a gente chegou a um momento crucial da The League, a última semifinal que teve como personagens principais o Resenha e o Espartanos. Clássico, intenso, com resultado bom para o Resenha, que garantiu a vaga do time na final do estadual. Nos primeiros minutos logo do jogo, a estrela de quem é atual campeão pareceu fazer, assim, diferença e foi construído pressão nos espaços do adversário que o Espartanos tentou sufocar, encontrou as primeiras oportunidades logo até que o Ailton arrumou uma brecha e conseguiu marcar para o Resenha. Mas deu tempo de comemorar a resposta no chute do camisa 11 dos guerreiros do Espartanos, o Danilin, que é responsável pelo empate e um dos principais nomes também dentro de campo que ainda mandou dois belos chutes para assustar o goleiro Nicolas. Bom, teve o Jefim que fez o segundo gol e aí o Igor Canidé, aí na sequência para fechar a conta e garantir a vaga do time na final do estadual, eletrizante, esses momentos finais aí que já estamos, depois dessa sequência de jogos, agora a gente está na reta final da D-Liga. Além de Copa América, você já sabe, né? O Brasil ficou fora da Copa América de futebol com a campanha medíocre, fez quatro jogos, só ganhou do Paraguai. O Paraguai tinha a seleção fraquíssima, não ganhou de ninguém e o Brasil só ganhou do Paraguai. O Paraguai empatou com o Uruguai por um a um, perdeu nos pênaltis a seleção do Uruguai. Teve um jogador expulso na metade do segundo tempo e mesmo assim o Brasil não conseguiu ganhar o jogo. Perdeu, empatou e perdeu nos pênaltis. Tem um jogador que foi cobrar pênaltis chamado Militão, ele estava ciscando, parecia que estão chamando o lance de Galinha Choca. É, Galinha Choca. É o Militão que cobrou o primeiro pênalti para o Brasil. Meu Deus, a gente realmente passou uma vergonha com essa seleção que foi formada aí, viu? O Brasil não foi o Brasil que a gente conheceu há algumas décadas. Somando os quatro jogos da eliminatória e quatro amistosos, o Brasil em oito jogos só ganhou um. Respira fundo e espera as próximas, né? Como diz o jogador, vamos sair para outra, né? Partir para outra. Obrigada, querido. Tá bom. Boa semana para você. Um abraço. Um abraço.